E 22 na Paraíba, realizada ontem a segunda fase da operação anfíbio, o trabalho teve o objetivo de combater o tráfico de drogas na grande João Pessoa. O esquema, passos senhores, seria acomodado por detentos de dentro das penitenciárias, na tela. Pra minha Paraíba inteira, vê. A segunda fase da operação anfíbio seguiu com o mesmo objetivo, desarticular a ação de criminosos que atuavam no tráfico de drogas e homicídios na cidade de Santa Rita. Dois dos investigados já estavam presos nas penitenciárias PB1 e Padrão, de onde comandavam os crimes na grande João Pessoa. Dois desses alvos já se encontravam no presídio, apontavam como liderança dessa facção criminosa e foram também cumpridos os mandados de prisão deles, inclusive eles foram trazidos aqui à central de polícia, foram devidamente interrogados, dado cumprimento ao mandado de prisão deles. Dos oito mandados de prisão que foram cumpridos, dois são relacionados a mulheres, elas que seriam companheiras de detentos que estão nos presídios e faziam a comunicação deles com quem estava do lado de fora. Outros quatro homens foram presos no bairro Alto das Populares. De acordo com as investigações, eles atuavam como soldados do tráfico. A quadrilha teve ainda uma conta bancária bloqueada com valor que pode chegar a 50 mil reais. Todos os envolvidos passarão por audiência de custódia. Eu queria só destacar dois pontos, meu diretor, rapidinho, dessa história. Olha só. Porque a comunicação acontecia por quê? Através de quem? Segundo informações da investigação, através das mulheres dos detentos, que iam para a visita íntima e trazia e levava informações. Ou seja, por que é que o crime comandava? Porque no Brasil existe um tal Natal de visita íntima. Coisa que não existe em outro país no mundo. Visita íntima não existe em país nenhum no mundo, principalmente para quem cometeu crimes hediondos. Mas no Brasil isso continua sendo uma realidade. E está provado por A mais B que tem sido um canal fácil para justamente a manutenção do comando do crime nesse país, no Brasil afora. E na Paraíba não tem sido diferente. Está aí a constatação das investigações da polícia em nosso estado. Ou seja, comandando de dentro das pertenciárias as ações do lado de fora. Olha, a audiência de custódia dos detidos ontem acontece hoje no Fórum de Santa Rita, já que as investigações se resumem à cidade, à terra dos canaviais. Muito bem, certo?